Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. E hoje quero mostrar aí pra vocês mais um patch feito para o Playstation 2, só que dessa vez é no Pro Evolution Soccer 6. É o patch VBR. Por que estou mostrando um patch do Pro Evolution Soccer 6? Por que ele te dá a possibilidade de jogar online por meio do seu Playstation 2. Ao longo da gameplay eu vou explicando exatamente como é que faz pra você jogar online com seus amigos, tudo bem? Lembrando que eu coloquei os links pra vocês fazerem o download na descrição do vídeo. Bora lá! Bom, até aí normal as seleções. Elas foram atualizadas no meio de maio deste ano, então tá bem recente. Agora sim, Campeonato Inglês, o Brasileirão 2014, olha aí, Chapecoense, os clubes que subiram a primeira divisão, a Série A italiana, Bundesliga, Campeonato Espanhol, o EFA, que na verdade é um montoado de outros clubes europeus, alguns clubes franceses, e os demais sul-americanos e também da Série B. Bom, deixa eu escolher aqui dois clubes que eu acho que eu não joguei em nenhum outro patch. Vamos lá, de Cruzeiro, contra o Internacional de Porto Alegre. Bom, vamos lá. Só vou diminuir aqui o tempo pra cinco minutos, assim o jogo não fica cansativo nem pra vocês e nem pra mim, beleza? E dar uma passada aqui nos estádios. Bom, já que eu escolhi o Inter como adversário, vamos jogar no Beira Rio. Ok. Olha aí as escalações, elas estão o mais atualizado possível, mas além disso, o site do criador do patch também disponibiliza atualizações avulsas pra vocês irem colocando no jogo também. Bom, vou falar um pouquinho disso mais tarde. Bom, vou falar um pouquinho mais tarde. Um grande abraço, meus amigos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Betti está aqui comigo para a transmissão desta partida. E começa a partida, rolou melhor. Sempre lembrando, galera, que como eu estou jogando no emulador do Playstation 2 no PC, e também como meu computador não é grande coisa, há possibilidade de aparecerem lags durante o vídeo, tudo bem? Já vou pedindo desculpa antes que vocês reclamem aí. Mas a minha intenção é compartilhar o patch, é mostrar um pouquinho do patch pra vocês, e evitar que vocês baixem o patch e não gostem, e percam tempo e também banda larga. Bom, vamos lá. Eu desabilitei as músicas do jogo por causa das diretrizes do YouTube, mas está bem legal, está bem eclético, tem vários estilos musicais. Acho que a trilha sonora vai agradar a todos, ou pelo menos a maioria de quem baixar aí. Não vejo nenhum problema, não. Para quem ainda não conhece o canal, lá na Home tem uma playlist específica só para patch de Playstation 2. Tem aproximadamente uns 15 patch lá. Tem de Brasileirão, tem de Campeonato Argentino, tem alguns sobre a Copa do Mundo do Brasil em 2014, entre outros, dá uma passadinha lá que tem bastante coisa boa, e claro, todos eles com download para vocês também curtirem o game. Como eu disse lá no início, esse patch aqui, ele te dá a possibilidade de jogar online. Por quê? Porque ainda tem servidores ativos para ele. Quem quiser jogar online, também na descrição do vídeo eu coloquei um link para tutorial. Lá nesse tutorial tem imagens, tem fotos, tem todas as indicações para vocês irem seguindo ali e se cadastrarem no servidor e jogar online com seus amigos. Está muito bem explicado o tutorial, acho que ninguém vai ter problemas para conseguir. Em todo caso, lá mesmo no link, vocês também podem fazer perguntas e tirar dúvidas com os criadores do patch, beleza? Sobre as atualizações, se vocês acharem que ainda assim não está atualizado, uma boa notícia, os criadores do patch, eles disponibilizam até com bastante frequência, atualizações para vocês aplicarem. E também, lá mesmo no site, vocês encontram tutoriais de como aplicar essa database e manter o seu patch sempre atualizado. Também está bem simples e, claro, coloquei aí na descrição do vídeo tudo direitinho, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da gameplay. Fica aí a recomendação de um Pro Evolution Soccer que dá para você jogar online com seus amigos. Os links para download estão na descrição do vídeo. Quem sabe aí eu consigo um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!